Olá, princesas e princesas! Tudo Flor do Especial com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Bruxa Uxa, a Bruxa Gaúcha do bosque alemão. A Bruxa que gosta de tomar chimarrão, comer um bom churrasco, voar no meu cabalo preto e, principalmente, contar histórias. E a história que eu trouxe hoje para vocês é uma história baseada em um conto que vocês já conhecem. Essa história que eu trouxe começa assim. Era uma vez, lá na cidade de São Lourenço, na província dos lagos do Reino Grande do Sul, morava Melenas Douradas. Uma menina muito arteira, muito curiosa. Com seus caixinhos loiros, ela saía da estância onde morava e andava passeando pelo rincão, procurando coisas para fazer. Certo dia, sem avisar os pais, ela saiu e começou a andar por aí. Lá naquele rincão também, morava uma família de capivaras. Tinha o papai capivara, a mamãe capivara e o filho capinchinho. Todo domingo, eles saíram dar uma volteada lá na Lagoa dos Patos, para esperar esfriar a canjica que a mamãe capivara tinha feito. Logo que eles saíram, Melenas Douradas chegou pertinho de onde eles moravam, que era uma casa feita em um tronco de árvore. Ela ficou muito curiosa e queria ver como era, e foi se aproxegando. E viu que a casa estava solida. Foi entrando. Entrou e viu uma mesa enorme, com três pratos em cima. Como ela já tinha andado por lá um monte, estava cansada e com fome, resolveu ir comer. Olhou o primeiro prato de canjica, o maior, pois afinal ela era gulosa também, foi comer e queimou a língua, porque a canjica estava muito quente. Então, foi para o segundo, o prato médio. Foi comer, mas tinha muita canela e ela não gostava de canela, não. O terceiro, o prato menor. Ah, esse sim, estava flor da especial, uma delícia. Pois ela comeu tudinho, não deixou um grão de milho. Ai, comeu. Estava assim, com a barriga cheia, cansada. Pensou, vou sentar um pouquinho. Foi para a sala e viu três cadeiras lá. Foi na primeira e tentou sentar, mas não conseguiu, porque era uma baita numa cadeira enorme. A segunda, a cadeira era larga, mais larga e bombacha de dois tecidos, pois ela não conseguiu sentar também, pois ficava escorregando. Ah, o terceiro era um murchinho, um banquinho, que ela foi sentar e quebrou. Esgalepou, coitado, no murchinho. Ela pensou, então deve ter cama aqui para eu poder deitar. Foi no quarto, olhou, tinha três camas. A primeira cama, uma cama enorme, mas muito dura, não dava para ela dormir e descansar. A segunda, era uma cama mole, mas espinicava tudo. A terceira, a terceira cama era a Buenaxi. Ela deitou e logo pegou no sono. Enquanto Melenas Douradas dormia, a família de Capivara voltou do seu passeio. E já de longe olhou que tinha algo de errado. Tinha acontecido algum entreveiro na casa deles. Chegando lá, olharam. O capinchinho, o filho, gritou. Ah lá, puxa, comeram a minha canjica. E olha o meu buchinho, está todo quebrado. Eles ficaram de orelha em pé, tentando procurar quem que tinha feito isso. Ao entrar no quarto, levaram um baita susto. Ficaram parados olhando. Tinha uma menina loirinha de cachinhos dormindo na cama do filho capinchinho. Eles ficaram olhando e logo Melenas Douradas acordou. Acordou, levou um susto e... Ai meu Deus, acho que eu me meti em confusão. E agora o que eu faço? Ela tentou escapar, olhou para ver por onde podia ir. Viu uma janela, tentou deitar o cabelo, mas não conseguiu. Pois a família de Capivaras a segurou. E começaram a conversar. A avisar ela que não, que não precisava ela fugir. Apesar dela ter feito coisa errada, de ter entrado na casa que não é dela, o rancho era das Capivaras, entrou sem autorização, fez toda aquela bagunça. Eles poderiam ser amigos e toda vez que ela quisesse e os pais dela deixasse, ela poderia vir visitá-los e comer canjica com eles. Essa é a história. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.